Olá, você que nos acompanha aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa, estamos de volta com mais uma edição extra, um programa que sempre debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Comigo hoje, Fabian Lemos e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, dois feras aqui que vão debater conosco o que tem sido discutido na Assembleia Legislativa, também projetos aprovados, projetos que entraram na casa, tudo isso a partir de agora aqui na edição extra. Fabian Lemos, satisfação falar com você fazer um tempinho já, né Fabian? Grande, Marcelo, a gente está sempre se revendo agora por aqui, né, na edição extra, uma satisfação enorme poder colaborar, participar desse debate tão importante com os principais temas que os deputados estaduais discutiram durante a semana e também com o grande amigo, grande colega Fabiano Rambo, uma honra, uma alegria, disposição por aqui, um abraço a todos. Fabiano Rambo, também, Fabiano Rambo com direto do Oeste catarinense, satisfação, Fabiano? Meu caro Marcelo Lula, a ti, meu abraço ao Fabian, a todos que nos prestigiam aqui na TVA, a TV dos catarinenses, é uma grata satisfação estar aqui para conversar com os colegas. Olha só, a Casa dos Catarinenses, a Assembleia Legislativa, vai sediar mais uma vez a auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas no processo eleitoral deste ano. A oficialização dessa parceria entre o Tribunal Eleitoral de Santa Catarina e o Parlamento catarinense foi feito nesta semana, junto aí com o presidente Mauro de Nadal e o presidente do TRE, a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita. Eles assinaram um memorando de entendimento, formalizando o compromisso para o desenvolvimento de ações para a efetiva fiscalização do processo de votação nas eleições deste ano. Isso para o primeiro turno, domingo dia 6 de outubro, e também, se houver segundo turno ou onde houver, para o domingo dia 27 de outubro. O presidente do Parlamento, Mauro de Nadal, destacou que a Assembleia, por ser a casa dos catarinenses, cumpre com seu papel de estar cada vez mais perto da sociedade. E acaba tendo essa responsabilidade num país que questiona, tem questionado a questão das urnas eletrônicas, que, ao meu ver, e aí a opinião minha me parece, ou sempre tem se mostrado um sistema bastante seguro, mas eu gostaria de ouvir a opinião de Fabian Lemos e Fabiano Rambo, se eles concordam comigo e que falem também sobre a importância dessa parceria da Assembleia com o TRE para fazer essa auditoria. Fabian, a sua opinião sobre esse assunto, urnas eletrônicas. Na sua opinião aí, primeiro, sobre essa parceria do TRE com a Assembleia, a Assembleia abrindo suas portas mais uma vez, e também uma pitadinha também sobre a sua opinião sobre as urnas. Muito bem, Marcelo. É um tema que tem gerado nos últimos anos aí controvérsias, né? De lados a lados aí do espectro ideológico na política, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar um pouquinho, primeiro, da questão eleitoral em si no Brasil. Sempre houve disputa acirrada, sempre houve acusações, sempre houve desconfiança. Vamos voltar, por exemplo, a 82, Marcelo. 1982, quando o restabelecimento das eleições diretas no Brasil para o governo do Estado, para governadores. Naquela oportunidade, o então, hoje, senador Espiridão Amin, venceu o pleito de já Instituto Ibarreto por apenas 14.500 votos, alguma coisa assim, pouquinho, no espectro total de votos, muito pouco. E houve vários, vários questionamentos naquele tempo, não sei se os amigos estão lembrados, mas se contava um voto de seda no papel, contava-se voto a voto, com os mesários, os fiscais acompanhando, e sempre havia, nas cidades menores, maiores, os pleitos estaduais, sempre havia questionamento. Esse é um ponto. E essa eleição ficou marcada por esse questionamento. O segundo aspecto que eu quero elencar é a importância, sim, fundamental dessa parceria entre a Assembleia, que é a Casa do Povo, que é onde os deputados dão voz às demandas e às necessidades de toda Santa Catarina, com o Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa desembargadora Maria do Rocio. Fundamental, Marcelo, porque sempre vai haver questionamento, independentemente de questões ideológicas, então esse é um teste no dia anterior à eleição, no sábado, que vai tentar demonstrar, comprovar a lisura das urnas, dos equipamentos e do processo eleitoral em si, com a oferição ali, através de votos impressos, né? Você vai votar, os votos impressos, depois vota na urna e no final do dia vai ser feita, então, a checagem, né? Entre esses dois módulos. É importantíssimo, fundamental, parabéns às duas instituições. Agora, faça uma pequena observação, Marcelo, na última eleição, salvo engano, se tivermos 17 mil urnas em Santa Catarina, em todo o Estado, um pouquinho mais disso, e vão ser feitas uma amostragem de 27 urnas. Eu não sou especialista no termo especificamente técnico, mas acho que é uma amostragem pequena, embora ressalto novamente a questão da iniciativa fundamental e importante. E a questão sobre, na minha opinião, das urnas eletrônicas, Marcelo, eu vou deixar assim, ela bem balizada e com muita tranquilidade. A gente vota já no ano eleitoral, isso é muito tempo, em várias eleições. Agora, tudo na vida, que você vai comprar uma bala, um chiclete, no mercado, no café, na padaria, você ganha um recibo. Eu falei assim, comprei a bala, horário tal, paguei tanto. Eu não vejo qual é a dificuldade, qual é o problema em termos do recibo eleitoral. Eu fui lá, digitei o meu voto e tal, e gostaria de ter um recibo desse voto, até para poder aferir, se for o caso, depois, e daí acho que diminuiria bastante essa questão. É só essa observação que eu faço nesse momento. É complexo o assunto porque ele está politizado. É um assunto que sempre gera algum desconforto. O Fabián lembrou desse tempo da urna de cédula. E, realmente, até naquela época se discutia se estava o voto rasurado, se não estava o voto rasurado. Era quem analisava, daí o juiz entendia uma coisa, aí o mesário entendia outra. Os colegas, não sei se tiveram a oportunidade... Sumiu o voto. É, sumiu o voto. Não sei se os colegas tiveram o prazer e alegria de fazer cobertura da contagem de votos, que era uma coisa, quando se vê hoje, é hilária. Na época, a gente achava que era o normal, mas hoje a gente vê o quanto atrasado a gente era. Mas, na questão da urna eletrônica, eu tenho de crer que ela é de confiança. Sobre a amostragem, o Fabián fala de 27 urnas, é porque é uma amostragem aleatória simples. Ou seja, eu vou lá e escolho desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não respeita uma estatística ou uma fórmula estatística. É bem verdade sobre esse fato. Agora, se vocês me perguntarem se eu confio no sistema eleitoral brasileiro, especialmente no cômputo do voto, eu direi com muita tranquilidade que confio. Certo? Eu tenho muita tranquilidade em dizer que este é um sistema seguro, que este é um sistema funcional, que este é um sistema que realmente dá uma tranquilidade para o brasileiro exercer o seu direito de sufragio. Com relação à impressão do voto, eu não vejo problema de ter o voto impresso, mas que não identifique para quem o cidadão votou. E sim que ele só receba lá que ele exerceu o direito de votar, que ele exerceu aquele momento. Mas como se fosse um comprovante do exercício e do comparecimento à sua sessão eleitoral na hora tal. Mas que não aparecesse para quem ele votou ou como foi. E eu acredito que esse assunto urna eletrônica vai continuar a ser muito debatido. Vai continuar por muito tempo, ainda na pauta do brasileiro, quando se fala em eleições. E não há dúvida alguma, meus amigos, que nestas eleições, com toda a certeza, a depender do resultado, muita gente vai reclamar. O que eu acho interessante também, o que foi chamado pelo Fabian, sobre a questão da comprovação. Primeiro que já tem uma comprovação, né, Fabian? Que é aquelas boletins de urna, inclusive. Isso também é uma comprovação da questão de votação, de quantos votaram. E aí você consegue ver pelo colégio eleitoral, você sabe quantas pessoas votam, quantas pessoas votaram. Você tem um certo controle, né? Agora, o risco, talvez, disso, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, é que daqui a pouco, do chamado voto de cabresto. Por exemplo, zonas, não é o caso de Santa Catarina, mas zonas dominadas por milícias, por exemplo, num estado como o Rio de Janeiro, por exemplo. Ou num município, municípios pequenos, onde tem aquela prática coronelista, de que você vai lá, me apresenta o seu voto, e daqui a pouco você ganha alguma coisa, ou você mantém o seu emprego. Entende que há uma complexidade nisso também? Então, ou seja, você não acha que talvez essa comprovação com o voto da pessoa não coloque em risco também, Fabian? Muito embora eu concordo contigo. Quanto mais segurança, quanto mais comprovação, perfeito, mas talvez esse seja um modo, talvez não tão eficaz, ou quem sabe até a pessoa ter acesso até ali à comprovação, mas que ela fique numa urna ali no local de votação, para que não tenha esse risco dela ter que apresentar isso para alguém? Perfeito, Marcelo. O tema é polêmico, né? Nós poderíamos, aliás, passar o de São Oeste aqui, todo ele falando sobre o assunto, né? Existe, claro, a comprovação hoje de que eu compareci ao local de votação. Essa é uma coisa que já está estabelecida há muito tempo, mas que não possibilita o controle mais apurado do cidadão, Marcelo, nós estamos falando um pouquinho de transparência, do resultado final. Concordo contigo que poderia ficar numa urna, mas eu creio que é fundamental, aí vamos discutir como o Fabiano colocou, se coloca com quem votou, quem não votou. Agora, existe uma coisa que a gente tem falado, tem vivido e tem tido situações bizarras, hilárias, distorcidas, que é essa questão da desconfiança. Funciona, não funciona, não funciona. Então, eu acho que toda medida que viesse para dirimir esse ponto principal teria alguns efeitos colaterais. Por exemplo, algum grotão poderia render essa questão do voto de cabresto, que antigamente era muito forte, nesse tempo que eu citei lá atrás, era muito forte, a única comunicação efetiva que tínhamos, Marcelo e Fabiano, e os nossos telespectadores mais antigos era aquele telefone, né? Tinha que discar na rodinha, que era um outro mundo, né? Então, eu vejo, Marcelo, assim, que a gente teria que pensar em formas cada vez mais da transparência, o processo, para dirimir a desconfiança. Como o Fabiano colocou, eu também acho que é muito confiável o sistema. Mas, evidentemente, por exemplo, um controle que poderia ser melhor feito, melhor executado, é de onde se tira o resultado da urna e se leva para o local de aprovação. Como seria feito esse acompanhamento, por exemplo? Estou dando aqui uma sugestão, pensando em voz alta, eu não estou fazendo crítica, é mais pontual. Então, nesse sentido, eu acho que o governo que tem um problema colateral, sempre vai ter, como se diz, né? Claro. Mas se eu não sou um problema maior, acho que se isso for uma questão menor, seria interessante se avaliar com calma, com tranquilidade, e toda a discussão sendo feita de forma transparente e democrática. Mas vale destacar que é importantíssima a tua ponderação. Fabiano, só para ter uma ideia, você falou de números, né? A auditoria das urnas é realizada desde 2002, nas eleições de 2022, o número de urnas auditadas em todo o Brasil foi ampliado de 100 para 640, e em Santa Catarina foram auditadas 35 urnas no mesmo pleito, Fabiano. Bom, está aí. Amostra aleatória, simples. Perfeito? É um método estatístico? É. Está tudo certo. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho num assunto que vocês daqui falaram, que ainda tem muito problema daquela história de fechar o bairro. Já viram essa história? De contratar segurança. Ah. Não. Segurança para que o concorrente não entre no bairro para comprar os votos. Exato. Isso, para mim, também, viu, Marcelo, é o cúmulo, é o cúmulo do colonialismo eleitoral, no sentido de currar o eleitoral. Isso ainda, infelizmente, tem muito. Tem muito. E seja em grande cidade, seja em pequena cidade, essas ideias bastante arcaicas e que, muitas vezes, o político não compreendeu que a eleição, ela evoluiu e a cabeça do eleitor evoluiu. Então, se ainda no século XXI tem gente que vende voto, ele pega o dinheiro e vota igual em quem ele quer. Essa é a verdade. E tem muito político que acha que vai dar certo essa estratégia. E a questão da segurança e auditar as urnas, ela tem momentos importantes. O próprio Tribunal Superior Eleitoral contrata e paga pessoas experts, que nós podemos chamar de hackers, para tentar burlar o sistema da urna e encontrar possíveis falhas na urna. E isso tudo depois é publicado como foi. Então, volto a insistir. Eu acho que nós estamos com pauta ideológica e não com pauta técnica diante de tudo isso. Agora, pode haver uma intervenção de melhoria? Óbvio que pode. Por que não? As urnas que serão usadas nesta eleição são urnas modernas. Nós não temos mais nenhuma urna de três eleições atrás. Serão todas, no máximo, duas eleições e uma pequeníssima minoria. Senão, as urnas são novas. São urnas que são modernas. E que você somente liga na luz, na energia elétrica. Elas não são online. É importante destacar isso. Não tem nenhum tipo de Wi-Fi, roteador ou qualquer coisa. Mas, enfim, tem um pouco desse imaginário junto que acaba, pela desinformação, gerando esse burbúrio todo. Bom, gente, olha só. O governo do Estado enviou para a Assembleia um projeto de lei que altera a nomenclatura da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, conhecida como SAP também, para a Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social. Sejure. A mudança, em conversas de bastidores, a questão é a seguinte, que a mudança reforça a questão do governador Jorginho Melo de querer, basicamente, alguém ligado ao Tribunal de Justiça, enfim, ao Judiciário de alguma forma ou até à advocacia para fazer aí a gestão da Secretaria. A ideia não foi muito bem vista ali pelos policiais penais e pelo Socioeducativo, já teve algumas reações, mas o fato é que vai gerar bastante discussão. O que parece ser apenas uma mudança de nome, na verdade, Fabiano e Fabiano, ela acaba mostrando o caráter novo, uma ideia nova, uma cara nova que o governador pretende dar a essa Secretaria, Fabiano. tem dois pontos que eu quero destacar. O primeiro deles é jurídico. Do ponto de vista do ensino do direito, você pode ter um caráter mais punitivista do direito ou mais garantista do direito, certo? Então, quando você tem pessoas mais relacionadas a quem está na linha de frente da justiça, que são os policiais penais, você tem uma visão mais punitivista, é fato? Porque eles são o braço forte do Estado no sentido de executar a punição. Esse é um ponto. Quando você traz a magistratura ou alguém da advocacia para esse tipo de situação, talvez você tenha um viés mais garantista. O que isso na prática pode mudar? o modo da condução dos trabalhos. Se vai ser mais para garantir o rigor da lei ou a reintegração social. Então, isso também vale uma reflexão. O segundo aspecto é o seguinte, secretaria e cargo político não podem ser usados como moeda de troca. E aí, eu também fico um pouco preocupado, e não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu vou dizer que dá interpretação para isso, que quando você chama um desembargador para ocupar um cargo no tribunal ou numa secretaria de Estado, que é um cargo político, você pode usar isso como uma moeda de troca, entre aspas, de favores. E nós temos que ter com muita clareza a independência dos poderes. O legislativo legislando e fiscalizando, o judiciário fazendo a dosimetria, vendo se a lei está bem aplicada e o executivo fazendo a sociedade, servindo a sociedade na forma da execução. Então, não pode haver essa confusão e a mistura entre os poderes no meu entendimento. Mas não quero deixar aqui nem um tipo de desconfiança do trabalho dos poderes, muito menos do poder judiciário, porque eu confio no poder judiciário. Entretanto, vejo essas duas preocupações. Uma, da questão dos policiais penais perderem o espaço de representatividade também da sua linha de pensamento e outra, que possa ser usada como moeda de troca do executivo para com o judiciário do viés político. Se houver esses cuidados todos, olha, pode trocar para o nome que quiser. Porque o que não pode é a gente mudar a essência, mudar a serventia da coisa. Perfeita a tua reflexão, Fabiano. Há poucos dias atrás, nós tivemos uma situação um pouco constrangedora no Estado em relação ao judiciário e ao governo do Estado. E não levantando aqui qualquer suspeita, pelo contrário, mais só o fato da conversa, isso já gerou todo um mal-estar por acontecimentos que coincidentemente ocorreram durante essa conversa. Ou seja, isso faz com que a tua reflexão seja perfeita e ao ponto. E até porque nós temos sempre que lembrar, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. então não é nenhuma desconfiança, mas sim que se puderem serem feitos gestos que realmente não deixem dúvida alguma, por mais que eles sejam totalmente republicanos, mas que não deixem dúvida nenhuma, isso faz muito bem para a democracia, para os poderes e principalmente para garantir a separação dos poderes, que isso é extremamente importante e fundamental numa sociedade, numa democracia. Perfeita as tuas palavras, Fabiano. Acho que não tenho mais nada para concluir. Vamos para o primeiro intervalo do programa de hoje, já já voltamos com essas duas feras aqui, Fabian Lemos e Fabiano Rambo, aqui no Edição Extra desta semana. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta, Edição Extra desta semana, como sempre, debatendo as principais pautas do Parlamento catarinense. Esse programa é Edição Extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana aqui na TVA. Você também pode acompanhar no YouTube também e também na página da Alesc, alesc.sc.gov.br. Você pode acompanhar também esse programa e toda a programação da TVA. Hoje comigo, Fabiano Lemos e também Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Apesar da coincidência dos nomes, não é dupla sertaneja, não. São duas feras do jornalismo catarinense. Gente, seguinte, vamos falar de empréstimo, porque a Assembleia aprovou nesta semana agora quatro projetos de lei de autoria do Poder Executivo e dois do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Entre as matérias do Executivo estão aí dois empréstimos junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido BIRD, no valor de R$ 420 milhões, aproximadamente R$ 2,4 bilhões. Ao todo, são R$ 120 milhões, aproximadamente R$ 680 milhões para investimentos no programa SC Rural 2, que trabalha a questão do fomento, o desenvolvimento sustentável, a produção rural e também temos R$ 300 milhões de dólares na contação dessa semana quase 1,7 bi para o programa Estrada Boa. O governo, pelo menos, pretende usar esse dinheiro em 60 obras. pretende usar até porque é o seguinte, eu falo pretende usar porque a gente não sabe também o quanto vai demorar esse trâmite. Lembrando que a Assembleia autorizou, agora ainda precisa passar pelo Tesouro Nacional e precisa passar pelo Senado também. Mas eu vou começar com vocês aqui primeiramente sobre a questão basicamente do SC Rural 2. E, Fabião, gostaria que você falasse um pouco sobre essa importância da liberação desses recursos, da aprovação desses recursos para o SC Rural. É um programa extremamente importante. Depois nós vamos discutir também a fundo a questão do empréstimo, juros, a questão de taxação de dólar e tal. Mas eu queria basicamente, primeiramente, que você falasse sobre a importância do SC Rural para o Estado. Fundamental, né, Marcelo? A economia catarinense hoje, a maior parte dela, o PIB catarinense, embora seja dinâmica, a economia do Estado, ela é lastreada, baseada no agronegócio. quer concordemos com alguns segmentos ou não, discordemos aqui ou ali, é o nosso carro-chefe, alimento, ninguém vive sem, Então, não tem como, se tratar de um Estado de excelência nesse sentido. E o que precisa agora, Marcelo, nesse momento que nós estamos vivendo e que é fundamental esse recurso para essa situação? Então, nós temos dois pontos. Primeiro, a infraestrutura para o escoamento da produção, que ela é fortíssima e hoje nós temos ainda vários pontos precários historicamente que encarecem a produção, trazem desalento, desânimo ao produtor e aí entra no segundo ponto que é a transição rural. Hoje, nos próximos anos, não vai ser mais só um sítio, uma granja, vai ser uma microempresa, uma média empresa, uma grande empresa, como muitas já são, que precisa de gestão e estrutura empresarial. E aí entra a questão fundamental da internet, Marcelo e Fabiano e nossos telespectadores e internautas. Não se faz absolutamente mais nada hoje sem uma internet de qualidade e nesse ponto, o SC Rural 2, através desse financiamento, vem forte também e também é um aspecto fundamental, Marcelo e Fabiano, para que se mantenha o jovem, a transição familiar dessa empresa, se ainda não é uma empresa, vai vir a ser necessariamente, para que permaneça no campo, haja transição familiar e haja a continuidade dessa produção de excelência, diversificada, baseada ainda muito nas pequenas propriedades e ainda que teriam um estado diferenciado, quase não temos aqui latifúndios, muito pelo contrário. Então, também isso, esse equilíbrio que há no campo transfere para as cidades, por isso o nosso estado tem um grande equilíbrio ainda social, de trabalho, de emprego, de renda, de desenvolvimento, agora precisa investir pesado, sim, nessa questão de manter o jovem no campo, de aperfeiçoar e de transformar essas propriedades em empresas, com visão empresarial, para que nós tenhamos mais desenvolvimento ainda e tenhamos mais condições, Marcelo, de dar qualidade de vida também no campo para a nossa gente. Verdade. Você falou uma coisa, eu estava pensando aqui, eu comecei a viajar um pouco aqui, Fabiano, porque, Fabiano, desculpa, porque o Fabiano sabe bem também dessa questão e vou puxar para ele também, eu noto até na minha família, minha esposa é filha de agricultores, nenhuma das suas irmãs quiseram participar da sucessão rural, ou seja, assumir os trabalhos e há muitos anos já se discute isso, por exemplo, lá no Oeste, Fabiano, a grande preocupação que se tem com a sucessão rural, ou seja, os filhos dos agricultores estão buscando outros meios de vida, estão saindo para estudar, estão procurando outras profissões e uma minoria que continua no campo, ou seja, eu acho que é quase que irreversível o processo de transformação e realmente essas propriedades se tornarem definitivamente empresas e inclusive com funcionários apenas e não mais com as famílias diretamente envolvidas, talvez as famílias ali na questão da administração, mas não envolvidas diretamente ali, por exemplo, na produção, tu acha que vai ser esse o caminho também, Fabiano? Sem dúvida, viu, Marcelo, até deixa eu falar um pouquinho no seguinte sentido, o SC Rural o que é? É o antigo Microbacias, talvez o Fabián vai lembrar, o Microbacias tinha o objetivo de melhorar as estradas dos produtores, basicamente, aí tivemos o Microbacias 2 e por aí afora com os extensionistas da antiga Caresc, Pagre, hoje, e hoje nós temos o SC Rural e SC Rural 2. O que está sendo buscado agora? A qualificação e o processo de sucessão familiar no campo. Santa Catarina está num processo importantíssimo no meio rural, que é de debater o futuro da agricultura familiar. uma propriedade média em Santa Catarina tem entre 13 e 14 hectares, não dá um módulo fiscal, certo? Então, Santa Catarina é um conjunto de pequenas propriedades e, por serem pequenas propriedades em pequenos municípios, é tudo muito perto da cidade, as oportunidades na cidade são interessantes, então, a necessidade do cooperativismo que está fazendo esse trabalho, de participar cada vez mais desse processo de juntar forças com o poder constituído, no caso, o governo, e fazer qualificação, trazer para o campo internet, comunicação, estrada boa, trazer para o campo oportunidades para que este jovem continue na agricultura. O grande desafio é sem renda não há agricultura, ponto. Então, não adianta dizer que só morar no campo é bom, dizer que a qualidade de vida no campo é bom, todo mundo sabe disso, mas se o cara não consegue ter acesso a bem de consumo, não consegue ter acesso ao dinheiro, o que vai manter ele ali? Esse é o grande desafio. Então, nós temos uma série de fatores que acabam influenciando essa decisão de o jovem ficar no campo, vem aí os programas que o governo tem desenvolvido para a agricultura que são importantes e precisam ser fortalecidos. Estamos em época eleitoral e muitos prefeitos ou candidatos a prefeito estão manifestando propostas para a agricultura e muitas delas são relacionadas a esses temas, mas o detalhe é fazer acontecer e fazer chegar a realidade aquilo tudo que se fala. Uma preocupação que eu tenho e eu gostaria de dividir com vocês e saber o que vocês pensam sobre isso. O que me preocupa é justamente dessa questão da falta de sucessão rural que daqui a pouco se mude o modelo em Santa Catarina. E eu vou dar um exemplo muito próximo. Você pega municípios por exemplo da região do Fabiano ali, Pinhalzinho, Saudades, São Carlos, Palmitos, enfim, que são municípios ali do oeste, extremo oeste, você pega o índice de IDH desses municípios, se você comparar por exemplo com Água Doce que é um dos municípios maiores, em território é um dos maiores do estado que fica no meio oeste, há uma diferença gritante no índice de desenvolvimento humano, na qualidade de vida, na questão de distribuição de renda desses municípios. E não é muito longe, alguns ficam no oeste, extremo oeste, o outro fica no meio oeste. Qual é a diferença? A diferença é que esses municípios ali da região do Fabiano, por exemplo, que já foi minha região também, é porque é uma região formada por minifundi, ou seja, por pequenas propriedades, ou seja, os recursos, tudo, eles circulam na mão de mais famílias. você pega já água doce, é uma região de grandes propriedades, de grandes latifúndios ali, ou seja, e que se concentra a renda em poucas famílias, pouquíssimas famílias, e o resto das pessoas que estão ali são simplesmente funcionários que têm uma renda baixíssima, e isso faz com que aquela região fique realmente numa situação muito aquém comparada com outras regiões do oeste. A minha preocupação é a seguinte, daqui a pouco nós corremos o risco de até mesmo nessas regiões em que se tem essas pequenas propriedades e que se tem aí uma circulação financeira muito interessante e que as famílias têm qualidade de vida, têm uma condição financeira um pouco melhor. Vocês acreditam que corre o risco dessas regiões daqui a pouco mudarem o seu perfil por conta da falta de sucessão familiar? Ou seja, daqui a pouco essas pequenas propriedades vão sendo ali compradas por o mesmo grupo e que vai se somando e que se tornam grandes propriedades e aí perde esse caráter que se tem hoje? Fabiano. Bom, Marcelo, você falou que a sua região já foi, né? Lá próxima do Fabiano, que é o oeste. O coração também continua sendo, né? Continua lá, né? Com certeza. Então, quero só registrar que eu nasci também no interior, o Pitmanos, uma cidade pequena e economia basicamente rural. Saí de lá há muitos anos, é verdade, mas não perdi a minha raiz. Sou filho e neto. do Estado. Quase, quase. Mas deixa assim. Sou filho e neto agricultores, mas não perdi a minha raiz, mas não permaneci. Por quê, Marcelo? Porque foi para a cidade em busca de oportunidades. E isso, você tocou no ponto fundamental e nós já demos uma pincelada. Eu conheço a realidade do campo catarinense. Eu sou um defensor por excelência do modelo catarinense, que nos faz diferenciados, inclusive, repito, também isso reflete diretamente nas cidades. Não só, nós temos também uma indústria diversificada, um comércio forte, mas a agricultura em Santa Catarina, o agronegócio de pequenas propriedades, ele é um grande diferencial. Você pode ir em qualquer Estado brasileiro conversar com uma autoridade, com alguém que trabalha com o campo. Santa Catarina é modelo. Ponto. Então, nós temos que lutar com todas as forças para manter e para que as pessoas permaneçam no campo e colocassem muito bem. Se isso começar a diluir e nós estamos nessa encruzilhada das sucessões nas empresas e aí topou num outro ponto importante, que também tem que começar a ter empregados, pessoas da região, próximas, para permanecerem ali, nós torremos um seríssimo risco, sim, de que comecemos a ter latifúndios de grandes grupos aqui no Estado e isso certamente vai deformar, eu vou usar esse termo aqui, Marcelo e Fabiano e nossos ouvintes, vai deformar a característica histórica de Santa Catarina e isso reflete, como disse, de novo, em todas as áreas do nosso Estado. É fundamental que se lute. eu creio, quero crer, quero acreditar, pelo que conheço também do governador Jorginho Nero, que o SC Rural e esse financiamento vem nessa direção para combater a evasão rural, o êxodo rural. Perfeito. Fabiano Rambo. Bom, vamos lá. Você falou sobre a questão de diminuição do número de proprietários de terras rurais. Aqui no Oeste está acontecendo uma coisa mais interessante ainda, Marcelo, que é a pulverização da terra em pequeníssimas propriedades denominadas chácaras de fim de semana. Muita gente está começando a sair da cidade para o campo e essas terras acabam se tornando espaços de lazer e não mais de produção. E é fato. Especialmente à beira de rio, especialmente em lugares mais próximos da cidade, do perímetro urbano. Você falou de água doce, nós poderíamos falar de lajes, poderíamos falar desses municípios que têm uma característica diferente. E o que é verdade esses locais já têm proprietários rurais com muito mais área de terra. São menos proprietários rurais, mas com muito mais áreas. E ali nesse espaço é muito forte a silvicultura ou a criação de gado, como no caso de lajes, em que você tem lá milhares e milhares de hectares onde tem árvores plantadas para a indústria da celulose ou para fomentar a indústria madeireira aqui do oeste ou mesmo da região do Vale do Itajaí. E o que a gente está vendo com relação também à agricultura é a dificuldade de mão de obra porque as pessoas estão tendo menos filhos. Isso está acontecendo no campo também. Então, a mecanização do campo vai se tornar uma realidade. e aí nós vamos ter que discutir o acesso a essa tecnologia no meio rural que, para isso, precisa de um agricultor mais capitalizado. Se ele não conseguir ter renda e mesmo sobra lucro, como é que ele vai acessar um equipamento de maior qualidade ou um equipamento mais tecnológico e, ainda assim, manter a sua renda? Então, nós estamos realmente sob uma pressão muito grande. Santa Catarina é o maior produtor de carne suína do Brasil e o maior exportador de aves é o segundo. De leite, nós perdemos muitos produtores e continuamos a perder muitos produtores. E, de grãos, não temos terra, não temos espaço para fazer isso. E ainda demandamos cerca de 3 a 4 milhões de toneladas ano para abastecer a água indústria. Olha que situação que nos encontramos. E a história das ferrovias até agora, nada também, né, Fabiano? Para, pelo menos, e Fabiano e Fabiã, para ajudar na questão da busca desses grãos, né, também. Isso também que acaba atrapalhando mais um fator para atrapalhar o setor produtivo. Pessoal, em questão de estrutura, e aí, o governo para infraestrutura para escoamento da produção, enfim, e nesses empréstimos o governo também, como eu disse antes, vai destinar aí, está buscando 300 milhões, quase 1,7 bi, para obras aí no programa Estrada Boa, que pretende aí fazer realizar melhorias em 60 rodovias estaduais. Bom, isso também acaba ajudando nessa questão que nós falamos, né, tendo em vista que nós temos aí muitas propriedades, temos agroindústrias, ou seja, isso faz com que essas propriedades, essas agroindústrias, essas empresas tenham uma rodovia adequada para escoar suas produções e também dar mais segurança para as pessoas, porque aqui em Santa Catarina, isso não é de agora, há muitos anos, nós temos rodovias em condições precárias, nem acostamento tem, cheias de buraco, você vê aí realmente às vezes algumas obras para reduzir dano só, mas que dura pouco tempo, ou seja, que esse empréstimo realmente se sair, saindo, que resolva essas questões aí que são crônicas aqui no Estado, né, Fabiano? Perfeito, Marcelo, temos aí rodovias que estavam há 30 anos, rodovias estaduais, né, 30 anos sem uma, sem um tapa-buraco sequer, então, outros governos priorizaram outras áreas, ok, nós estamos aqui para ficar olhando pelo retrovisor, mas é um problema histórico, sim, a conservação e a manutenção das rodovias, e esse empréstimo junto ao BIRD, que é o Banco Mundial, ele é especificamente, bom deixar claro, viu, Marcelo, Fabiano e os nossos telespectadores, que ele deve ser usado, o escopo do projeto é para ser usado em conservação rodoviária, vamos lá, Marcelo, obra rodoviária, asfalto, é cara, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil é caro fazer asfalto, ponto. Então, nós estamos aí com o programa Estrada Boa, que falou em 60 rodovias, para recuperação, como eu disse, algumas com 30 anos sem uma manutenção, outras com menos, mas a maioria já estava em estado precário. A FETRANSES, que é uma entidade que não é governamental, de caráter privado, embora receba recursos públicos, fez um estudo em 23, mostrando que 73% da malha estadual estava em péssima ou ruim. Vou te dar um dado agora, Marcelo, de primeira mão, agora esse número já está em 45%, já é resultado do programa Estrada Boa, aumento em relação ao que foi de 20%. É pouco ainda? É pouco. Nós temos a meta do governador de chegar a 80%, 90% de bom e ótimo. Ok, muito bem. Chegamos a 80%, 90% de bom e ótimo. Eu creio que vai ser atingida a meta no ano que vem. E aí, Marcelo? chove, caminhão acima do peso, sem balança, enfim, como é que faz? Precisa ter manutenção. Manutenção é também uma precariedade histórica nas rodovias de Santa Catarina, não só as estaduais, como as federais, também as vicinais municipais. Então, aí o que que entra? É fundamental recuperar as estradas, está sendo feito, e é fundamental que depois elas tenham manutenção para permanecerem com qualidade. E aí entra mais um aspecto, que já colocou muito bem, em com estradas de qualidade, boas, com segurança. Vamos ter um escoamento melhor na produção, vamos ter um barateamento no custo da produção e mais um incentivo, inclusive, para as pessoas permanecerem no campo, nós estivemos discutindo isso, que também não é só a questão do agro, é a questão de ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, como o Fabiano colocou, ter toda uma série de coisas no hospital. Você vai e permanece um tempo, vai ali, no posto de saúde, resolve a tua situação, e sai. Na escola, tu vai e permanece um tempo. Rodovia, todo mundo usa e precisa o tempo inteiro, mesmo que não esteja usando. Então, é fundamental, agora, você pode debater a questão dos juros, do valor, se é necessário, isso é um outro aspecto. E cada um, certamente, vai ter a sua opinião. Agora, que nós temos que atacar a questão da conservação e manutenção rodoviária, isso não resta a menor dúvida, Marcelo. Não, isso não resta a menor dúvida e todos os governos fizeram empréstimos, né, Fabiano? Esse é um fato. Não tem como o governo, com recursos próprios, fazer tudo o que precisa ser feito. Agora, um questionamento que se teve, que é importante também destacar, por exemplo, do deputado Matheus Cadorin, é que a proposta foi votada muito a toque de caixa, foi muito rápido, segundo o deputado Matheus Cadorin, porque poderia ter se discutido um pouco mais a questão dos juros, o pagamento só começa lá em 2030, então tem algumas questões que os deputados acharam que deveria ter sido discutido mais. O deputado José Caramori, que assumiu aí no lugar de Napoleão Bernardes por 30 dias, falou, olha, questão do dólar também, até eu tinha levantado isso também esses dias na minha coluna, olha, tem que se ver essa questão do dólar aí, né, qual é a segurança que tem cambial para poder daqui a pouco fazer esse empréstimo, porque o câmbio, claro, vocês sabem disso, ele vai mudar. E aí, qual é a segurança que se tem? A gente não sabe como a economia do país vai se comportar até 2030, então são aspectos também que mereciam o maior destaque. Você concorda, Fabiano? Vamos lá. Vamos pegar de dois aspectos. O primeiro deles, o endividamento do Estado. 19 bilhões. Santa Catarina tem uma saúde financeira muito boa. quando nós falamos em dívida do Estado, nós vamos pegar aproximadamente 10 a 11 bilhões, 10 bilhões para arredondar com a União. A dívida da União, que Santa Catarina tem com a União, é antiguíssima. E os juros também precisam ser discutidos, porque é Selic. Existem outros financiamentos feitos pelo governo Colombo, inclusive, que ainda estão sendo pagos e que ainda constam na dívida do Estado de Santa Catarina. E, agora, com relação a este endividamento ou proposta de comprometimento de renda, ele é bastante delicado, entendo eu, porque é sempre muito imprevisível quando você trabalha com taxa de juros variável, que é 7% mais a variação do câmbio. É uma preocupação? Óbvio que é. Agora, como é que nós vamos fazer atender as necessidades que o catarinense tem sem dinheiro? Não tem como. Não tem, não há como. Não tem. Então, assim, tem razão o deputado Cadorin nesse sentido? Eu até diria que tem. Tem razão o deputado Fabiano da Luz em criticar os juros? Tem. Mas tem razão também o governo em propor que nós precisamos fazer alguma coisa. Então, é uma decisão difícil. E, sem ficar em cima do muro, o spread bancário mundial está alto. O spread, que é o juro que os bancos praticam entre si, está alto. E o Brasil também tem as suas dificuldades. O que mais me preocupa é o prazo. É o prazo para aprovação do governo federal deste endividamento. Eu creio que não vai ser este financiamento que vai quebrar Santa Catarina. O que quebra Santa Catarina é a má gestão e espero que isso não aconteça. O que quebrou o Rio Grande do Sul foi má gestão. O que quebrou o Rio de Janeiro foi má gestão. Não é o financiamento. Então, é esse tipo de situação que nós temos que botar muito bem na balança. Eu creio que a expertise da equipe econômica do Estado é grande e eles não iriam fazer uma proposta se eles soubessem que não iam conseguir atender ou pagar. Agora volto a insistir. E o tempo? O Senado vai aprovar no tempo que nós precisamos? Estamos findando 2024, gente. Nós vamos ter para trabalhar mais um ano e meio. E aí? Como é que vai ser? E o catarinense está ansiado. Ele tem ânsia para ver a obra terminar. Inclusive, até compartilhar com os ouvintes, com os ouvintes não, com os telespectadores, coisa de radialista. Nós estamos tendo melhorias nas rodovias estaduais aqui na região, a 1.60, um destaque importante em concreto. Nós estamos com melhorias na 2.82. O pessoal até reclama, eu mesmo, deveria estar aí na capital, mas em razão das obras, o tempo de espera na estrada foi maior do que eu previ e não consegui estar aí. Mas tem que ficar brabo? Pelo contrário, tem que ficar brabo se não acontece a obra, se a obra não vem. Exato. Então, é esse tipo de coisa que nós também temos que amadurecer enquanto sociedade. Perfeito. Fabián, eu vou deixar você falar sobre isso também, eu sei que você quer falar sobre isso também, só que nós vamos para o intervalo, na volta, eu volto com você para você concluir esse assunto e depois nós passamos para os próximos que nós já passamos do tempo aqui, o pessoal está me chamando a atenção. Vamos ao intervalo, já já voltamos, essa é a edição extra desta semana. Estamos de volta, aqui com a edição extra desta semana, o último bloco do programa de hoje, comigo Fabián Lemos e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Estamos debatendo as principais pautas que são discutidas aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que a edição extra é todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. Fabián, nós estávamos falando no outro bloco sobre a questão dos empréstimos que o governo está buscando com o BIRD, com o Banco Mundial e eu deixei para esse bloco para você concluir também a sua fala sobre essa questão do empréstimo, dos juros, que foi discutido, que foi questionado por alguns deputados, inclusive sobre a questão cambial também, só destacando que apenas três deputados votaram contra, que foi Matheus Cadorim do Partido Novo, Fabiano da Luz do Partido dos Trabalhadores e também Marcos Abreu o Marquito do PSOL. Fabián, sua opinião sobre essa questão? Vamos lá, Marcelo. Primeiro, os deputados estão na posição deles, levantarem questionamentos, são três deputados de oposição, faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo político, tem as suas pertinências, as colocações dos três deputados? Tem, mas vamos lá, deixa eu pontuar aqui, não tenho procuração para fazer defesa de ninguém, Marcelo, vamos aos fatos. Primeiro, pode pesquisar, é minucioso, é difícil, não é fácil contrair o empréstimo junto ao BID, outros órgãos aqui de Santa Catarina já tentaram, não conseguiram, seja por aspecto administrativo, seja pelo aspecto financeiro, seja pelo aspecto jurídico, então vamos lá, Santa Catarina, historicamente, com variações daqui e ali, tem gestões excelentes, Fabiano colocou muito bem, exemplificando estados, inclusive o nosso vizinho Rio Grande do Sul, querido, o estado gaúcho que foi quebrado por sucessivas más gestões, então o que existe hoje? Nós vamos ter aí uma gestão de recursos importante, uma instituição sólida, foi a toque de caixa, a questão dos juros, isso tudo pode ser sempre questionado, discutido evidentemente, agora nós temos tribunal de contas, temos a própria Assembleia, temos uma imprensa forte e atuante, temos outros órgãos de controle, Ministério Público e a sociedade pode acompanhar e deve acompanhar a correta aplicação desses recursos, nós temos 36 meses do estado de Santa Catarina de carência para começar a pagar esses financiamentos e nesse tempo, certamente, continuando, dependentemente de A ou B de quem estará no governo, continuando com uma gestão característica desde Santa Catarina, de eficiência, de transparência, de boa gestão dos recursos, Marcelo, como o Fabiano já bem colocou e eu concordo, assino embaixo integralmente, não é isso que vai quebrar a Santa Catarina, que vai atrapalhar a Santa Catarina. Um outro aspecto importante que os deputados não colocaram, esses três deputados, o qual eu respeito muito eles, é a questão da relação institucional, veja bem, a relação política, isso é histórico, não vem mais de agora, histórico, relação institucional, financeira, entre a União e o Estado de Santa Catarina. Foi colocado, e se for verificar, talvez seja até um pouquinho melhor, que historicamente, de cada 100 reais que nós mandamos para Brasília, volta um 17, Marcelo, e aí nós temos que pegar empréstimo internacional, ir pagando juros em dólar, alguma coisa assim, para poder fazer aquilo o básico, o dever de casa, porque realmente Santa Catarina, vou repetir, não estou falando de governo, é dado, é fato histórico, Santa Catarina vem sendo discriminada pela União, não é de hoje, na devolução dos recursos que nós mandamos para lá. Então, tem vários aspectos, Marcelo, claro que a gente pode ficar aqui debatendo isso, provar que é um valor significativo, mas também não é o que vai definir o futuro total de Santa Catarina, agora nós precisamos buscar formas de se fazer, ah, por que não fizeram assim, por que não fizeram assado, bom, isso tudo, cada um tem o seu ponto de vista, respeito, é do jogo democrático, é importante que seja colocado, seja avaliado, agora, não tenho a menor dúvida que em sendo bem aplicados e credicional, esses recursos vão fazer, vão dar mais uma contribuição, mais um degrau nesse processo de reestruturação da infraestrutura de Santa Catarina, no âmbito estadual. É, dada a autorização da Assembleia, e aí como vocês bem levantaram também, a preocupação que o Fabiano levantou é sobre a questão do tempo também, né, a celeridade, aí cabe também aos senadores trabalharem forte para que o Senado avalie com celeridade, depois passe pelo Tesouro Nacional também de uma forma rápida, para que Santa Catarina consiga realizar o quanto antes as obras, que esse recurso chegue logo. Vale destacar que, inclusive, o atual governo, e isso já aconteceu em outros governos também, está usando ainda recursos que foram pegos em empréstimos, por exemplo, em governos passados, exemplo do governo Moisés. Então, é importante destacar isso também. Gente, olha só, um assunto que, às vezes, é muito discutido, mais com base ideológica e com muito preconceito, né, ou seja, as pessoas não têm muito conhecimento e acabam opinando, mas que é extremamente importante e que foi aprovado na Comissão de Saúde da Assembleia, o uso de medicamentos à base do canabidiol, né, a Comissão de Saúde da Assembleia aprovou o parecer favorável ao projeto de lei de autoria da deputada Ana Paula da Silva Paulinha, do Podemos, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base do canabidiol pela Secretaria de Estado da Saúde. A matéria foi aprovada na forma de emenda substitutiva global apresentada pelo relator, o deputado Vicente Caro Preso, do PSDB. Com a decisão, retorna à Comissão de Constituição e Justiça para análise de emendas antes de seguir para a votação em plenário. Ao projeto de lei foram apensados outros três projetos que tratam do mesmo assunto de autoria dos deputados Padre Pedro Balceira, do PT, Volney Weber, do MDB e Marquito, do PSOL. Conforme o relator, a emenda substitutiva tem como objetivo deixar o texto de lei mais enxuto e não limitante. E o doutor Vicente Caro Preso, como ele gosta de ser chamado, o deputado Vicente Caro Preso, informou que, para a elaboração do parecer, consultou artigos científicos, matérias jornalísticas e viajou à Brasília, onde se encontrou com a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, autora de um projeto de lei de teor semelhante. Com o Conselho Federal de Medicina também ele conversou e destacou aí a importância dessa lei. Fabiano Rambo, vou começar por você. Sua opinião a respeito desse projeto. Está certo, gente. Está certo. a maioria dos medicamentos são feitos a partir de plantas e muitas delas que, se a gente consumir em natura, elas são altamente nocivas ao ser humano. Por exemplo, a codeína é ópio. É um opioide. Certo? e no passado não usavam anestésicos à base desse tipo de entorpecente, que pode ser um entorpecente, mas pode salvar vidas. Então, está certo. Não temos muito que ficar ideologizando a discussão. Ninguém está liberando o uso da maconha. Ninguém está usando esse pretexto para isso. O que nós estamos dizendo é que é um remédio feito a partir disso e está resolvido e ponto final. É fato. Infelizmente, no Brasil, a questão ideológica entrou muito no tema e o debate acabou se tornando muito rasteiro ultimamente. E aí as pessoas confundem coisas que não têm nada a ver. Né, Fabiano? É isso aí, Marcelo e Fabiano. O doutor Vicente, como tu destacou, fez o parecer substitutivo, ele é médico. É um médico respeitado. Ele é um cientista. Eu respeito muito a ciência e eu acho o seguinte, Marcelo, acho que eu tenho certeza. Há outras plantas, como o Fabiano colocou, que se tiverem mal uso por parte do homem, também vão fazer mal, podem trazer prejuízo à saúde, à sua convivência com a sociedade. Então, esse aspecto é o uso que se faz disso. Muitos, a maioria dos medicamentos são feitos a partir de plantas. O canabidiol também não é diferente e se vem com comprovação científica para colaborar, para contribuir, para dirimir a dor, para trazer cura, para trazer saúde, é muito bem-vindo, sem sombra de dúvida. O que não pode, Marcelo, foi falado da questão ideológica, é usar isso para glamorizar a questão do mau uso da cannabis, que é o consumo da maconha, que é uma droga ilegal, que causa dependência, que causa inúmeros prejuízos, que gera violência social. Então, são aspectos bem diferentes. A medicina, o canabidiol é ponto, é bem-vindo, muito bem-vindo. Isso não pode glamorizar, a partir disso, a questão da droga, que é nociva à sociedade como um todo. É muito claro isso, não precisa, eu não tenho a menor dúvida disso, acho que quem confunde, ou está mal informado, ou tem outras intenções, Marcelo. É verdade. Perfeito. Não pode ter nenhum tipo de confusão. Agora, quando a discussão é séria e voltada para a questão medicinal, não tem porquê haver qualquer tipo de discussão contrária. Claro, discussão sempre tem que ver, nós estamos em uma democracia, as pessoas têm opiniões diferentes, mas tem que ser de uma forma mais embasada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O uso dessa substância para a questão medicinal não vai estimular ninguém a fazer o uso da maconha. Esse é um fato. Quero deixar o meu abraço, agradecer a vocês, esses dois craques da comunicação. Fabian Lemos, prazer enorme, fazia tempo que não nos falávamos. Satisfação, foi um prazer conversar com você, tá bom? Grande, Marcelo, satisfação é minha, contem sempre comigo, tu é uma referência para nós todos também no jornalismo catarinense, análise política, e sempre uma satisfação estar contigo, com o Fabiano e com todos os amigos. De nada, querido, vocês são craques, feras, espelho muito em vocês também. Fabiano, no Rambo, prazer enorme também mais uma vez dividir espaço com vocês. Seja bem-vindo à Capital semana que vem. Sem dúvida. Obrigado, Marcelo. É uma grata alegria estar nesse programa, que a gente tem uma paixão, uma admiração, pelo programa, pela equipe, pelo canal, que é a TV Pública, a TV AL, a TV AL, e os colegas que aqui a gente se encontra para debater de alto nível as histórias que o parlamento catarinense faz a cada semana. Perfeito. E assim, vamos ficando por aqui, agradecendo como sempre a sua qualificada audiência, voltamos na semana que vem, semana que vem, e com o Fabiano Rambo aqui no comando. E o Fabiano, lemos também, estará no comando nos próximos dias, né Fabiano? Então, um grande abraço para vocês, continuem na programação da TV AL, tem muita coisa interessante, tem a história de Santa Catarina sendo contada por essa TV e todo o trabalho do parlamento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri